A tua penteada tá igual É o Marcos de Piroza, hein? Hoje vai ser uma dança nas ideias Os jogadores importantes Felipe, muito obrigada Que tênis show Muito obrigada Felipe do céu Não, não é a Pedra da Lua Eu nem sei se a Pedra da Lua existe, existe a Pedra da Lua? Eu tava pensando Porque Pedra da Lua tem uma Pedra da Lua falsa Que ia ter que viver, né? Acabei de perder o meu polegar Quanto, primo? Quantas curtidas? 87k, gente Estuda pra três, você vai passar Ah, acho que 28 anos já, né, gente? Mas não tá tarde, né, Daniel? Digo Oh, meu Deus, gente Muito obrigada a quem tá me presente Muito obrigada a você que tá aí Interagindo, sendo indicado comigo Sem noção Porque eu nunca tive tanta gente na minha live Como estou tendo Boa salto tem dia Pois é Como estou tendo hoje Juvenícios Juvenícios Muito obrigado Muito obrigada Muito obrigada pela educação Felipe, muito obrigada pelo presente Gratidão Oh, Daniela Gente, eu vou chorar aqui daqui a pouco Espera aí Calma aí, galera Calma aí Gente, eu vou beber uma água Vocês me dão licença, tá? É rapidinho Olha o ministro Olha o ministro, Zéi Você é americana? Até voltei Amadeu, não Eu sou brasileira Americana, não é Amadeu, sou Mas sou brasileira, gente Brasileira Como eu falo Com muito orgulho Brasileira com muito orgulho Só um segundo, gente Vou beber água Voltei Sim, alemão, não Porque você cativa as pessoas Não sei, Daniel Um dia você Thank you 90k Gente, 90k de curtidas Daqui a pouco A minha vizinha Tá na igreja Aqui embaixo Galera, muito obrigada Essas músicas são antigas Que eu nunca escrevo Não vai Oi, tudo bem? Oi, Paulo Quando eu falo Que minha brasileira Mais linda É esse tipo de comida que eu gosto É a prova Brasil, gente Brasil Vamos enaltecer Nossas mulheres brasileiras Eu te ativo que você foi uma pessoa de luz Amém, pai Pai Muito obrigada, Thais Sempre muito fofa Sou grata Muito grata, gente Por ter pessoas maravilhosas aqui no TikTok Tem muita gente de coração boa Felipe É Felipe Muito obrigada, gente Muito obrigada, gente Tá de onde? Cristiano Giudank Seus olhos são azuis mesmo adentro Meus olhos são azuis Eu moro no interior de São Paulo Estou tentando responder outros comentários, gente Eu moro no interior de São Paulo E nasci no Acre Felipe, muito obrigada É 540 aqui dentro Ai É Legal Galera Vocês gostaram de mim, né? Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Parece lente Não 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 É que meu olho tem uma forma escura Daí Ô Felipe Obrigada pelo presente Natural Coisa mais linda Ai, gente Que bom que vocês Mostram vocês tão demais hoje Muito obrigada Gente, quero agradecer ao TikTok Por estar trazendo pessoas incríveis aqui na minha live Sério Vocês Cada pessoa que aparece aqui É uma mensagem mais bonitinha que a outra Hoje está demais, gente Sério, assim Graças a Deus, sabe? Graças a Deus que está indo para esse lado Que time Meu pai fala que eu sou Corintiana, gente Corintiana Mas eu nunca torço pra mim Boa noite Boa noite, Gabriel Muito obrigada, galera Vá lá Boa noite com você Bom sonho, né? Parece uma vez É Muito linda Muito simpática Eu amo Eu sou muito obrigada Uma mulher dessas E eu Mano Boa noite Conte E aí Corse Faz tempo que não aparece por aqui Corse Ela é Tom Berê Para, ô Para de mentir Qual cidade? Francisco Eu tenho 28 anos 28 anos, gente Quase 30 Eu falo Eu não vejo a hora de Fazer 30 logo Para falar que eu tenho 30 anos Boa noite, lindos sonhos Boa noite, Valdinei Se chama jeito de educação É que chama as pessoas Ou Amém Amém Espero que você tenha isso, gente Porque Eu quero desvenciar qualquer coisa que chame Diga respeito à sensualização Então, sabe? Esse tipo de coisa não é É o tipo de público que eu quero atingir Não Qual a altura? Eu preciso eu tenho 173 183 de altura Meu peso Eita, gente Vocês estão curando 67 Eu sei 172 Eu preciso fazer essa brilha Você é muito sintético Muito circático Eu tenho que ser minha carne Eu não entendi numa live Que a pessoa tá Ou te toca mal Ou se acha Gente, eu não sou assim Gente é ruim A loira Quer dizer De onde você é? Wither Seja bem-vindo, Wither Eu moro no interior de São Paulo E nasci no Acre Escrevo e não sobe Mas vocês precisam de uma vez atrapalha Essas tendas e seguram que brinca Caramba, velho Gente, o que tá acontecendo? Birthday Bahia Você tá bem? Wither Como é seu nome? Juliana, meu nome é Amanda O nome... Gente Mas pode me chamar de tink De fada E galera, muito obrigada A gente tá com quase 100k de contida Gente, desculpem Me desculpem É... Eu tô desacreditada com a quantidade de pessoas Que está na minha live hoje Eu não esperava Juro por Deus Eu não esperava Genética de quem? Time Forte Eu puxei o olho do meu avô Juliana, muito obrigada pelas notas Gente, muito bonita Olá, 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 Alberto Eu tô... Ai, gente Muito obrigada Muito obrigada Vamos ajudar a América Ok, tem muita gente que tem vontade de ajudar E às vezes nem tem condições Mas então... Gente, se vocês não tiverem condições Eles de que curtir dá um presente também Sou de uma branco? 100k Ai, galera, vocês são demais Muito obrigada Muito obrigada Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Olha a meta A meta Vamos, Caio Vamos com tudo, gente Falta pouco por 100 Gente Eu nunca tive tanta gente na minha live Amém, 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 amém Muito obrigada Espero que vocês... 100k 100k de curtidas Gente, muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada 100k, gente 100k de curtidas Deus abençoe a cada uma aí que tá curtindo Bem, gente, a licença e um Gente, muito obrigada Brasil Saudade quando éramos um casal feliz Parece, hein, Lucas Eu vou chorar não, gente Ai, ô, Hakimi Tô aqui faz mais de um mês já Hoje tá a primeira live que eu estou fazendo Que tá dando muita gente E muitas curtidas também, gente Eu não esqueci Já esqueceu Já esqueceu o passo assim Hã? Estou morrendo com o outro Tchim, boa noite Tchim, boa noite, boa noite Boa noite, ô Muito obrigada, boa noite A gente fez uma vez, né, ô Muito obrigada Boa noite, boa noite Boa noite pra vocês Boa noite pra vocês Muito obrigada por hoje, ô Foi Me ajudou muito, gente Me ajuda sempre Sempre Pessoa pessoal Eu fico muito feliz em ter pessoas maravilhosas Pessoas que ajudam Pessoas que pensam no próximo E... Eu fico feliz, sabe? Eu e a gente tava participando de uma live De um... Eu que te agradeço A gente tava participando de uma live Ô, o Ronaldo tá muito fofo A gente tava participando, gente De uma live De uma pessoa que se chama Fred Grugger Não sei se vocês conhecem Ele faz muito sucesso aqui Ele sempre passa na live Fico muito feliz E ele tava na hora A manobrar de adquirir, carregar E não usar o presente no outro dia Perdi É mentira, primo Eu acho que é mentira Eu acho que você pode usar o dia que você quiser Enfim Vocês sempre pensam no próximo Sim, gente A parte dos presentes que eu ganho aqui Eu vou aqui embora Eu acho que tem que ajudar essa pessoa também Bora dizendo só Sempre tenta aparecer na live das pessoas Mas... É isso, gente Muito obrigada E... De novo Ronaldo Louquinha Obrigada Muito obrigada Vinícius, presente Aqui é melhor Pixman Eu não posso falar isso Eu acho, gente É... Gente, você trabalha onde? Ô, meu amor Eu tô tentando trabalhar aqui Fazendo live só, tá aí? Mas eu trabalho em casa também, gente Um trabalho não remunerado Chamado... Olha aqui Chamado... Trabalho de casa mesmo Eu amo minha casa do dia Faço faxinha toda sexta-feira Hoje eu troquei a roupa de cama Gente, eu vou fazer as minhas coisas todas as amadinhas Todas as amadinhas Todas as amadinhas É... Muito obrigada, viu? Muito obrigada por estar curtindo Amém, Gilberto Tchau